Agora vamos lá, gente. Uma das principais barreiras de proteção contra a Covid-19, a máscara, né? E ontem a gente teve um momento em um dos programas da Rede Vida, com um bate-papo bem interessante sobre máscara, uso de máscara. Bom, mas enfim, ela passou a ser um acessório dispensável em vários lugares, agora aqui em São Paulo não é mais obrigatória, né? E foi notado que muita gente desenvolveu acne, sobretudo na região do queixo, do nariz, da bochecha, nessa parte aqui que ficava abafada com a máscara. Pra gente entender como é que a gente cuida de tudo isso, o que a gente pode fazer pra melhorar o aspecto da pele, que atua exclusivamente na área estética, a doutora Fernanda Michele. Muito boa tarde, doutora, tudo bem? Tudo bem? Vamos bater um papo então sobre essa parte terça inferior da nossa pele, né? Teve muito caso no consultório de gente que ficou com acne aqui, que a pele não ficou boa? Sim, durante esses dois anos de pandemia, foi muito frequente essa busca dos pacientes pro tratamento dos problemas que foram oriundos aí do uso de máscara. Se a máscara, por um lado, trouxe alguns problemas, por outro, na área estética, ela, de certa forma, ajudava nós, mulheres, que não gostávamos de usar, de mostrar que havíamos feito um procedimento, né? Ajudava de um lado e de outro causava o problema, que era um dos mais conhecidos aí por todos, é a acne. Inclusive, deram um nome pra isso, que veio dos Estados Unidos, de uma primeira publicação que teve em Nova York, que chamavam de maskne, que era a acne pela máscara. E agora nós estamos aí, a caminho de ficarmos livres desse problema. Agora, então, quem já desenvolveu essa acne precisa cuidar, né? Porque a acne, ela é o quê? É uma inflamação, uma obstrução? Explica pra gente. Na verdade, a acne, ela pode ter diversas causas, né? Pode ser, sim, uma acne mais inflamatória, onde nós tenhamos ali bactérias, pode ter um excesso de creatinócido. Então, o ideal é um tratamento muito simples, nem uma diagnóstica, um diagnóstico muito simples. Isso precisa ser bem analisado por um profissional capacitado, que possa identificar, pra que se possa, então, através desse diagnóstico assertivo, a gente poder optar pelo melhor tratamento pro paciente. A acne que começou nessa parte, como maskne, né? Nessa parte que a máscara cobre. Se não tratada, pode espalhar pelo corpo? Na verdade, isso também é uma dúvida bastante frequente, mas a gente tem que cuidar um pouquinho, porque toda acne nessa região, quem está levando a culpa é a coitada da máscara. Mas nós sabemos aí que existem outras patologias que cursam com acne nessa região. Por exemplo, a síndrome do ovário policístico, um dos sinais dela seria a acne na região mentoniana. Então, o ideal é que nós façamos um diagnóstico bem completo e muitas vezes até em parceria, né? Com o auxílio de um colega ginecologista, pra que a gente possa ver realmente o porquê dessa acne, se essa acne realmente é só por causa da máscara. Isso é muito importante no tratamento. Aliás, até uma dica aí pras meninas, né? Porque o ovário policístico, ele pode chegar a ser tão incapacitante, porque gera tantas cólicas, e de repente a acne pode ser um despertar pra você tratar um problema que precisa ser tratado, né? E quantas vezes, não é dessa forma, muitas pessoas são diagnosticadas quando procuram o tratamento pra acne. Aí o médico lá vai saber, né? Que pode encaminhar, eu geralmente encaminho pro colega ginecologista pra que seja feito aí um ultrassom e ajudar no auxílio ao diagnóstico dessa doença. O que não fazer em caso de acne? Acho que essa é a pergunta importante, né? É importante o que todos nós fazemos, né? Tentar tratar sem a ajuda do médico. Aquela receita caseira, aquele creme que a amiga usou e funcionou pra ela, muitas vezes, pra nós, pode não ser a ajuda perfeita. Então, assim, não tentem tratar em casa com receitas milagrosas. Por favor, eu sei que é difícil, mas não tentem espremer aquela acne branca que a gente tem vontade de apertar pra terminar logo com ela. Vocês, sim, podem ali estar propiciando umas cicatrias ou até uma mancha. Isso é importante tentar não sucumbir a essas tentações, hein? Tem que segurar a onda, né? Higienização, como deve ser feita? A higienização deve ser orientada de acordo com cada tipo de pele, com produto pra cada tipo de pele. Peles mais oleosas, tem sabonetes específicos, peles mais secas. Tem sabonetes que hoje nós chamamos de síndetes, que na verdade são higienizantes. É um sabonete que não agride tanto a pele. Ele faz uma limpeza mais suave. Então, cada pele tem um produto específico pra que seja feita uma higiene adequada. Então, precisa passar um dermatologista pra ver o que é que tá acontecendo naquele caso. Seria o ideal. E amarra as mãos, pra não querer espremer a pele. Por favor. Muito bem. Muito obrigada aí, olha, pra gente aprender um pouco a lidar com todos esses problemas que de repente foi a máscara que causou ou não, né? Doutora Fernanda Michele, você pode acompanhar lá no Instagram, DRA Fernanda Michele. Mais algum recadinho importante que a gente não pode deixar de falar, doutora? O principal, eu acredito que fique pros teus telespectadores, seja esse. Pra qualquer problema que tu tenha no corpo humano, o profissional médico tem que ser procurado, pra que a gente possa, de fato, ajudar de uma maneira resolutiva mesmo essa questão. Ah, eu ia te perguntar só mais uma coisinha. A alimentação interfere muito? Muitas vezes, sim. Nós sabemos hoje que alguns derivados lácteos e o açúcar têm uma interferência bastante importante sobre a pele. Então, isso é importante, sim. É importante trabalho aí com o comitante de uma nutricionista e uma orientação alimentar adequada. Então, diferente do que muita gente achava, ai, chocolate da espinha, não é só chocolate, é o açúcar e derivados lácteos. Então, tem que ficar de olho nisso também. Muito obrigada e até a próxima, viu? Obrigada. Vamos lá, gente.